Who of these motherfuckers are fucking my cousin? Que foi, Empero? Hoje a gente joga no Texas? Não, mas é muito semelhante. E aí, meus lordes, tudo tranquilo? Empero aqui, sejam todos muito bem-vindos para essa série maravilhosa de Old World Blues até o Z, em que jogamos com todos os países que tem conteúdo deste jogo em ordem alfabética, tá? No episódio passado jogamos na costa oeste de Arroyo, encerrando a letra A. E hoje iniciamos a letra B no norte da Commonwealth aqui, certo? Na Commonwealth do norte, tudo bem que tem outras Commonwealth do norte, né? Mas tudo bem, é a única que tem no mod, então é a única que a gente fala que é a do norte. E aí, Empero, o que a gente sabe dessa comunidade do norte? Ah, cara, tem uma Enclave, tem uma Brotherhood, tem... Cadê os Cans que a gente jogou? Acho que foi só isso que eu joguei, né? Aqui no norte foi Enclave, Brotherhood e Cans. E o resto? O resto eu não joguei não, tá? Não, olha o Rei Barata aí, ó. Vixe Maria, vai demorar ainda para chegar o Rei Barata, tá? Vamos lá. Hoje começamos com a letra B de... Já dá até pra ver, né, cara? É o outro lado da moeda. A gente jogou com os Cans, né? O Angalan, que eu fiquei numa grande dúvida se ele era homem ou mulher. No final das contas, as dúvidas do Empero se realizaram porque é homem. A gente atacou e dominou Barons Eerie. E hoje é a hora da gente jogar o contrário, né, cara? O matchup reverso. Está na hora da gente jogar de Barons Eerie e tentar... TENTAR dominar os Cans. Então, vamos nessa aqui, né? Assim, vocês já dá pra ver pelo foco aqui que, né? 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 Ixi, mano. Vixe, mano. Vamos que vamos que isso aqui promete ser um paizinho bom, tá? E por que começou falando inglês no começo? É o roceiro dos Estados Unidos. Fala tudo desse jeito, pô. Ah, mas um roceiro da Califórnia fala igual um texano. Sim. Um roceiro de Nova York fala igual de texano. Sim. Entendi, entendi. E aqui estamos. Barons Eerie. Cara, a gente jogou com os Cans. Foi até que bem fácil, tá? Ganhado dos Barons. Vamos ver se ao contrário, né? Jogando matchup contrário é fácil também. O que é que nós temos? Temos 46% de estabilidade, 20% de esporte de guerra, temos 44 mil de população, é mais que os Cans. Então dá pra gente recrutar e fazer mais esto. E 12 fábricas, que não é um número ruim, principalmente, né? Com o tamanho limitado do nosso país. Se você dá um zoom, né? Aí você consegue ver que o tamanho do nosso país, ele realmente é bem limitado. Não é um país de árvore de focos grandiosas, né? E de visões também grandiosas, de dominar tudo. Não é isso, cara. Aqui a gente vai virar uma potência regional. Beleza? Então, já começamos por aí. E o que que acontece no país, né? Aí é claro, né? Antes que eu esqueça, depois eu falo. Augustus Bailey, ele sabe fazer dinheiro. Ele sabe fazer mesmo. Só que dizem que ele é extremamente brutal e trata a sua população extremamente mal, né? Tem essa. E aí a gente tem o caminho do barão. Ganha dinheiro, não atrai refugiados e não consegue recrutar 10% da população. Provavelmente porque ele é muito ruim em termos de maldade. E deve ser mesmo. A elite do barão. Um bom buff. Um belo buff, certo? Pra ganhar só 5% de dinheiro que a gente gasta? Belo buff. E the upper hand. Vamos perder isso em 76. A gente ganha bônus de ataque e defesa contra a república dos marechais. Rapaz, parece uma situação interessante. É que a gente tá nesse país aqui, né? E vamos nessa. Vamos fazer o nosso nome. E é claro, né? Antes que eu esqueça de dizer. Uma bela bandeira. Não tem jeito, cara. É uma bandeira miraculosa? Não. Mas, porra. Vermelho, branco e azul. Com um cara montado num touro. Ou num búfalo. Sei lá. Muito foda. Bandeira foda, mano. Tá ligado? Poderia ser bandeira de estado. Eu não sei. Isso aqui não é bandeira de país. Isso aqui é bandeira de estado. Estado foda. Podia ser até da Bahia mesmo, né? Essa bandeira aqui. Mato Grosso. Mato Grosso poderia ser essa bandeira aqui também. Tá bom. Vamos jogar. Eu achei que era foco. Não é foco. É decisão de tempo. Puta merda, cara. Mano, alguém me explica por que que os caras me dão dois meses e meio pra eu invadir os cãs que tem mais exército que nós. Pô, mano. Aí me quebraram, velho. A defesa dos caras, tudo bonitinho, pô. Ó a minha. Tudo aberta. Não tem gente o suficiente pra defender o local. Então, o que que eu vou estar fazendo? Aproveitando dessas aberturas minhas. Deixa os caras avançarem. Eu avanço por trás e causo caos nas cidades deles pra tentar dominar com uma, duas, divisões, três no máximo, entendeu? Essa é a estratégia. Ou eu cerco. Se eu conseguir cercar e destroçar as unidades deles dos cãs, aí a gente ganha a guerra também. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui, cara. Porra. Nem deu tempo, eu já vou ter que me quebrar todo pra ganhar uma guerra que eu nem tenho capacidade de ganhar direito. Cara, aí você vê que a situação é tensa quando o Emperor vai ter que soltar duas divisões mal treinadas em campo, mano. Puta merda, que tristeza. Ai, cara. Vamos nessa. O que que tá acontecendo? Fomos cercados, porém. Abriu um caminho pra gente passar por aqui por cima. E eu vou, obviamente, invadir. Causar um caos aqui pra tirar a unidade daqui e mandar pra lá. E aí a gente tenta cercar alguma rapaziada por aqui. E eu iria invadir este local. Mas por que diabos que tem voluntários mexicanos lutando ao lado dos cãs? Alguém me responde. Não, não, não. Para. Nem responde, porque isso não faz sentido. Não faz sentido. Por que, cara? O que que esses cãs tem a ver com esses caras, mano? Ah, cara. Puta. O problema é que a gente é o vilão, tá ligado? Não como se os cãs também não fossem vilões, né? Mas o vilão principal é a gente, pô. Então aí a gente tá fudido. É nós que tem que ser derrotados, não os caras. Caraca, pô. Me ferrei, mano. Aí eu fui de base. Achei fácil, porra. Ah, te embora das minhas terras, seus carniça. Ah, te embora, pô. Eita, pô. Eles vão recuperar o território. É isso que eu quero mesmo, porra. Abrir a linha pros caras trazem tropa pra cá pra cima. E aí eu vou invadindo aqui por baixo. Não tem jeito. O Emperor simplesmente é o melhor jogador de Heads of Iron 4 em termos de guerra de guerrilha. Não tem como. Eu domino. Guerra de guerrilha é a minha especialidade. Eu domino. E não vai sair daqui, não. Não vai sair daqui, não. Vocês vão ficar aqui dentro. Não vai sair daqui, não. Enquanto isso, a minha unidade vai lá capturar a capital de vocês, seus atários. Ou, temos uma chance, tá? Por quê? Capturamos essa cidade aqui. Vamos capturar a segunda capital deles. Eles não estão capturando essa outra cidade. A capital deles está capturada. Eu tô com a defesa desesperada, que significa que esses caras não vão cair. E vai dar tempo de eu dominar essa cidade aqui. Ganhamos! Dito e feito. O Emperor é muito forte na guerra de guerrilha. Meu amigo, ainda bem que eu não vou falar. Eu ia falar um negócio, mas ainda bem. Não vou falar, não. É polêmico, polêmico. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Encercado. Encercado. Ai, ai, cara. No limite, tá? No limite. Porque se for pra bater de frente, eu perco legal essa guerra aqui, tá? Me respeita. Me respeita. Não tem como. O Emperor é o melhor jogador de guerra de guerrilha que já existiu no Red Sofairon 4. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Não, o melhor eu não sou, não. Porque tem uns caras que é imoral, mano. O melhor brasileiro eu sou. O melhor brasileiro em guerrilha eu sou. Nesse jogo aqui. Vamos, Deus. Não tem como. Cara, eu tenho metade do exército e eu ganhei, pô. Eu ganhei com metade do exército. Os caras tinham voluntário do México. Voluntário de outros países, pô. Eu não tinha ninguém do meu lado. Eu ganhei, cara. Ah, que isso, pô. Não, não. Para, para. Não, não. Para, para. Eu jogo. Eu jogo. Eu jogo esse jogo. Então, agora vamos ver o que a gente vai fazer com esses territórios aqui desses canos. E vamos lá, cara. Vamos atacar as repúblicas dos marechais aqui em cima. Porque eu preciso de território. Quanto mais rápido eu domino ele, melhor. Porque a gente consegue fazer core em menos tempo. Porque, sabe como é que é? 95% de compliance. Eles poderiam baixar para 85%, né? Seria melhor, pô. 85% é quase todo mundo. Porra, 95% é foda, pô. Demora muito tempo. Mas aí, diferente do que aconteceu com os cãs que eu tive que fazer uma guerrilha infinita, aqui é tranquilo. Porque a gente tem bastantes tropas a mais que esses caras. Como que esses caras tem tão poucas tropas, eu não sei. Mas eu ainda estou treinando mais, tá? Então, daqui a pouco, mais algumas divisões vão estar em campo. E a nossa vitória, acredito eu, estará garantida. Então, vamos nessa. Vamos acabar com esses caras aí o mais rápido que der. E estamos fazendo nossas maquinações econômicas agora. Depois eu entro na árvore política e de expansionismo. E vamos lá, rapaziada. Começamos as nossas maquinações políticas e de dominação, tá? Moral da história, colocamos uma psicopata no poder do país. Meus amigos, o que o Emperor fez, né? Então, o que acontece? Temos os barões aqui, controlando o território dos cãs, deles e da república, que a gente acabou de completar. Temos dois nódulos econômicos aqui, que estão fazendo comércio um com o outro e estão me dando bastante dinheiro, tá? E aí, o que acontece? O barão Augustus tem uma filha e essa filha é psicopata e tem uma sede de poder insaciável. E aí, ela já tentou tomar o poder outras vezes do próprio pai, já tentou fazer coisas ruins contra o próprio pai. Mas é aquela história, né? A filha do papai, o papai perdoa. E aí, perdoou e perdoou tanto que dessa vez ela conseguiu. Então, um dos maiores bandidos e atiradores do país estava preso. Ela falou assim, meu querido, chega aqui, tem um plano. Você é um dos melhores pistoleiros que a gente tem aqui no nosso país, que é esse cara aqui. Mate meu pai, que eu lhe solto. Aí, o cara falou, beleza. Aí, o cara foi, saiu da prisão. Então, a menina arranjou, né, com que o cara entrasse em contato com o pai. E aí, o cara foi, né, brau, tiro, matou o pai. Porque o cara é brabo, ele é o pistoleiro foda. Aí, matou o pai da menina. E aí, a menina falou, certo. Agora, você corra para o mais longe que você conseguir, porque a partir de agora, eu coloquei uma recompensa na sua cabeça e você vai ser caçado. Mano, essa menina aqui é... Essa menina aqui é absurdo. Ela é absurda. Então, na hora da história, o cara matou o pai dela e falou, não, você matou o meu pai? Eu pedi para você matar o meu pai, mas você matou o meu pai? Ah, traição. Aí, eu botei uma recompensa na sua cabeça. E aí, o cara, ele correu o mais rápido que ele conseguiu e foi embora durante a noite e nunca mais foi visto. E agora, temos, né, a Annette Bailey, líder da elite. E no final aqui, né, o cara, o pistoleiro, o atirador, né, falou, rapaz, falou para a menina, né, ninguém tem presas mais afiadas, afiadas, afiadas é foda, né? Ninguém tem presas mais afiadas que você, N, presas de serpente. E aí, se o cara, ele já era ruim, ele já era mal, a filha dele, nossa senhora, nossa senhora, Nossa, baronesa implacável, eita, Annette, Annette, Bailey, rapaz, é, ah, sabe como é que é, né? Mas, às vezes, não é tão ruim viver sobre esse país agora, né, soube, né? Às vezes, disseram que era muito cruel o país para sua população. Mas, às vezes, não é mais tão cruel assim, né? Tá bom, chega, vamos dominar os outros. E vamos lá, guys, tá na hora de trazer ordem e lei para esses dois países aqui do nosso sul que caíram no caos, né? Então, a gente já tem clan tanto em Farson quanto em, é, como é o nome disso aqui? Highland Watch. Então, a gente tem, se não me engano, os tribals aqui, tribals, né, os tribais aqui, E temos os mutantes aqui, então, né, a baronesa acha isso imoral e ela quer pacificar e trazer ordem para essas terras. Caraca, Nova Canaã tá bem perto da gente, né, velho? Agora que eu entendi porque que a gente consegue fazer uma rota comercial com eles e que a gente ganha tanta grana. Ou, as rotas comerciais com New Canaã, cara, em lore, elas são, tipo, elas zeram, no caso, né, porque o país foi destruído. Elas eram muito fortes, muito lucrativas, então, tipo, todo mundo queria comercializar com Nova Canaã no Fallout New Vegas, né, mas aí foi destruído. Então, a gente tá comercializando com eles agora. Acho difícil eles serem destruídos nessa timeline, porque os white lags estão meio pra trás, né, a gente viu. Mas também eles sobem de um jeito ou de outro. Tá bom, o que importa é que iremos invadir Farson, essa nação aqui, na teoria, ela é mais forte, então, aproveitando que eles estão em guerra aqui, a gente invade por cima. E depois a gente invade Highland Watch. Meus amigos, pra quem assistiu o episódio que eu joguei com os grandes cãs, os cãs que perderam ali perto da região de New Vegas, eles chegaram no território, né, que eles acreditavam ter uma outra tribo deles e que realmente tinha, né, que, pra aqueles cãs folgados que eu falei, né, que os caras chegaram no território e já queriam botar marra, mostrar marra, então. Aí, a gente tava, né, vistoriando o território e aí chegaram alguns cãs, né, e aí a gente falou, quem são vocês? Os caras lá, somos grandes cãs e vocês, vocês também são os grandes cãs do norte? Aí, né, o cara falou, não sei se a gente é grande, mas eu sei o que a gente vai fazer com os cãs e aí matamos todos. Acabou os cãs, nunca mais eles voltam, acabou mesmo. Pra sempre, os cãs, na minha gameplay aqui. Agora, a gente tem que acabar com essa porra desses mutantes aqui, caraca, mano, os caras é mó forte, véi. Cara, aí, o que acontece? O cara matou o pai da menina que ela pediu pra ele matar e ela colocou uma recompensa na cabeça dele pra matar ele e ninguém conseguiu achar o cara. E aí, ela falou, tira a recompensa, tira a recompensa e eu quero que ele volte, quero que ele volte, escrevi uma carta pra ele pra ele voltar. E aí, acha ele e entrega a carta pra ele. E aí, foram os caras, né, os funcionários, entregaram pra ele. Aí, ele voltou, falou com a menina, a menina tascou-lhe o beijo nele e aí, falou, você vai casar comigo. O cara falou, é, então, eu tenho uma opção? Ai, ai, cara, então, moral da história, a menina vai casar com o cara que ela mandou matar o pai dela. É, ou, eu, é, 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 eu vou falar o que, cara, é, 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 é a história, é a história do país. Inclusive, agora, o nome do país é Anética. Por que Anética? Porque é a Anete, Anete Bailey, então, é o nome dela no país, Anética. Tá que parei, hein, cara, aí, ferrou, foi tudo. E vamos lá, rapaziada, que infelizmente a nossa árvore de focos acabou. E, por consequência, também, né, nosso, nossa gameplay aqui vai tá acabando. Depois que eu dominar os Ruminators. Esse é o último território que a gente tem, ah, um foco de guerra e foco também na árvore pra poder tá dominando. Empros, tem a capacidade de guardar esses caras? Nós tenho no começo, como vocês podem ver, eles vão me atacar, porém, a gente já vai repelir todos eles. E temos tanques. Tanques são extremamente roubados nesse jogo aqui, nesse mod. E, tipo assim, você tem um tanque, você coloca o tanque pra atacar alguém, o tanque destrói quem seja lá e esteja na frente. Mutante, não importa. Sei lá, armadurado, não importa. Outro tanque, aí é foda. Outro tanque, aí é... é luta. Então, né, como vocês podem ver que a gente vai perdendo em alguns cantos, ganhando em outros. Mas esses caras que atacaram a gente e perderam, eu vou tá atacando eles de volta, furando as linhas, né, tentando cercar aqui a rapaziada. E aí a gente consegue ganhar desses Ruminators, acredito eu. Até que com a certa facilidade. Dito e feito, cercadinhos! E vamos nessa. Vocês estão lascados, serão cercados pelos meus tanques e dilacerados, filho. E aí a gente já, né, acaba com algumas unidades deles. Continuam me atacando, o que significa que vou abrir mais caminho na defesa deles e vou cercar mais gente. É basicamente isso que esses ataques sem sentido deles significam. Então, cara, uma guerra que poderia ser bem difícil pra mim, vai ficar muito mais fácil por causa desses ataques deles sem consequência. Beleza, galera. Aqui acabou, cara. Não tem como. Você vê pelas baixas. A gente perdeu um caos, os caras perderam três. E aí, mais gente cercada. Ou, na moral, essas unidades desses caras são fortes, tá, bobo? Eu achei que ia ser fácil, cara. Fácil caramba, pô. Se eu não tivesse meus tanques, isso aqui ia ser bem difícil. Os caras são fortes. Mas, né, de um jeito ou de outro, a gente tá com 1K, né, e eles estão com 4K agora de baixas. E só vai subir, porque o tanque vai, avança, abre caminho pra gente, a gente cerca e acaba com os caras até o momento que eu invado com tudo. E aí a gente domina esses caras de uma vez por todas. E tá aí, rapaziada. Finalmente, guerra finalizada contra os ruminadores. Finalizamos nossa árvore de focos. Finalizamos as nossas conquistas. E, por consequência, finalizamos o nosso país e vídeo de hoje, tá? Então é isso, guys. Uma gameplay bem agradável. Teve uma historinha, né, entre a filha, o barão e o capacho lá, né, o pistoleiro lá. Interessante, tá? E, pô, cara. Esse país aqui, ele é interessante realmente. Mas não... É só um país, assim, digamos assim, secundário. Com duas aspas. Tipo, não tem um potencial pra virar um país principal. Pela história dele, pelo jeito que se joga, pela posição, pelo que ele é, né, cara. Não tem, tipo, um futuro, digamos assim, pra esse país unificar todo mundo em termos de história ou de árvore de focos. Então, é um país realmente pra virar uma potência regional que, né, a gente virou. E tá aí, cara. Então é isso, guys. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Eu vou estar encerrando ele. E é isso aí. Muito obrigado mesmo, né? Por suas presenças aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!